Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Olá a todos do canal, me chamo Renato e esse relato aconteceu com meu avô Adolfo. E vou tentar contar para vocês da mesma forma que ele contava em nossa família. Eu tinha um pequeno negócio no interior em que morava. Mas para conseguir mercadorias, era um dia inteiro de viagem até a cidade mais próxima. Para conseguir trazer essas mercadorias, Roberto, que era um vendedor ambulante, prestava esse serviço para mim. Mas infelizmente, Roberto faleceu de maneira precoce. Eu ainda tentei segurar as pontas por algum tempo, mas só aguentei umas poucas semanas naquela situação. E não demorou muito, e chegou ao ponto de eu mesmo ter que ir atrás das mercadorias, para manter o meu negócio. Naquela época, eu já tinha dois cavalos, então usei algumas economias que tinha e mandei fazer uma carroça, para usar como meio de transporte. Após a carroça ficar pronta, antes de me despedir da minha esposa e duas filhas, eu deixei minha espingarda para minha esposa. Ela era uma ótima atiradora, e achei melhor ter precaução e não deixá-la desprotegida. Quanto a mim, levei uma garroncha de um único tiro, que era uma arma artesanal que eu mesmo tinha feito. E no interior, isso era bem comum. Bem, eu saí de casa e segui meu caminho, viajei o dia inteiro e cheguei na cidade. Eu fiquei lá, no período de uns dois dias, e após resolver tudo o que queria, arrumei tudo na carroça e segui viagem de volta. Já estava passando das 16 horas, e pensei que seria melhor parar no meio da estrada, para descansar, e depois de amanhecer, continuaria meu caminho. Ao chegar daquela noite, eu já havia conseguido fazer um bom pedaço da viagem. O céu estava limpo e o luar era de lua cheia, mas o cansaço me vencia. E após escurecer, eu resolvi parar, fiz uma fogueira e amarrei os cavalos próximos a mim, e me deitei no chão mesmo. E eu ainda adormeci por um tempo, mas acordei com os barulhos próximos do meu acampamento improvisado, e posso definir para vocês como se fossem passos de galope. Meio atordoado, eu achei estranho, pois estava muito escuro para alguém estar aquelas horas da noite na estrada. Não demorou muito, e os cavalos começaram a ficar inquietos. Eles inchavam com maior frequência, e eu não entendi o que estava acontecendo, mas cuidei de pegar a minha garroncha e me preparei para o pior. O som de galope estava se aproximando, cada vez mais de onde eu estava. Mesmo estando fora da estrada, o som vinha exatamente na minha direção. De repente, vi algo se aproximando de onde eu estava, e aquilo não fez cerimônia, e saltou em cima dos cavalos. Ele era um animal muito estranho. Lembrava uma pessoa, mas era muito magro e tinha pelos falhos pelo corpo. Os braços também eram bem compridos, e ele se apoiava na ponta dos pés. O calcanhar era grande e ficava sem tocar o chão. A cabeça daquilo era larga, e tinha um focinho comprido, que lembrava a cabeça de um cachorro. Mas pelo corpo todo daquele bicho, tinha uma espécie de sarna preta, que dava àquilo um aspecto de doente. Com o ataque, os cavalos reagiram, e começaram a dar coices, para afastar aquela criatura horrenda. E alguns desses coices ainda acertaram a tal criatura, que recuava, mas não demorava muito e insistia em seus ataques. Eu não fiquei só parado, e decidi reagir também. Mesmo minha garroncha sendo de um único tiro, isso não significava que não fazia certo estrago. Quando a criatura conseguiu morder a traseira de um dos cavalos, eu aproveitei, mirei com cuidado e atirei do lado da cabeça dele, próximo ao ouvido. Após ser atingido, a criatura soltou meu cavalo, e começou a rolar no chão, mas dado ao seu comportamento, aquele tiro não tinha sido suficiente para derrubá-lo. Mesmo com a mão tremendo, eu tentava me recompor, e logo recarreguei minha arma. Ao mirar, meu sangue gelou, pois o lobisomem já tinha voltado sua atenção para mim, e rosnava com o mais puro ódio. Então, quando o lobisomem levantou e veio para mim, ele estava cambaleando, e eu aproveitei e disparei mais uma vez. Dessa vez, o tiro foi no peito, e o sangue jorrou, e por sinal, esse tiro havia pegado em cheio, pois machucou ele mais do que o da cabeça. Daí, o bicho ficou louco, e saiu correndo quebrando tudo no meio do mato, e eu só escutava aqueles gritos horríveis ao longe. Eu recarreguei a arma pela terceira vez, e fiquei alimentando a fogueira a noite inteira, e fiquei atento a qualquer barulho que pudesse surgir. Rapaz, quando o sol nasceu, aí sim eu respirei aliviado, arrumei tudo de forma muito rápida, e me apressei para voltar para casa. O ritmo da viagem foi muito lento, já que um dos cavalos estava machucado, mas mesmo com essa dificuldade, consegui chegar em casa, e tudo terminou bem. Ou ao menos, era isso que eu pensava. Chegando em casa, eu contei apenas a minha esposa, do bicho que tinha visto na estrada, e ambos concordamos que eu havia visto um lobisomem, dado a aparência da criatura. Nos dias que se seguiram, foi tudo tranquilo, e eu fiz boas vendas, e como eu mesmo pude escolher os produtos, meu lucro foi até maior. As semanas se passaram, e eu já estava esquecendo aquele ocorrido assustador que tinha passado, mas em uma determinada noite, o lobisomem resolveu voltar. Foi assim, nós jantamos cedo como de costume, e eu me recolhi para o meu quarto junto com a minha esposa, e minhas filhas também foram para o quarto delas. De madrugada, escutei uma pancada forte em uma das paredes da casa, e com tanto barulho, minhas filhas começaram a gritar. A gritaria se intensificou, e a minha mão foi certa na espingarda, e eu fui até o quarto delas, para ver o que estava acontecendo. E eis que quando eu cheguei lá, dei de cara com aquela coisa. O lobisomem estava arrancando a janela do quarto delas, e quando eu cheguei, ele já se preparava para pular para dentro de casa. Nessa hora eu nem pensei direito, e já mandei chumbo no meio do peito do lobisomem. Ele caiu de costas no chão, e quando o lobisomem estava se levantando, foi o tempo que terminei de recarregar a arma de novo, e mandei mais bala nele. E ele foi tentando se afastar da casa, mas estava cambaleando, e eu continuei atirando, até quando ele sumiu na escuridão. Minhas filhas ficaram com muito medo, e naquela noite ninguém pregou o olho lá em casa. Quando o dia amanheceu, eu abri minha bodega, e por volta de umas nove da manhã, um cliente veio fazer compras. Aquele vizinho morava a uns quatro quilômetros da minha casa, e conversa vai, conversa vem, ele comentou que num sítio próximo dali tinha aparecido um homem morto e pelado, e seu corpo estava cravejado de balas. Segundo ele, o homem não era conhecido na comunidade, e nem sabiam de onde tinha vindo, e desconheciam o motivo de ter recebido tantos disparos. Ouvindo isso, eu só fiquei calado, e achei melhor não comentar nada sobre o lobisomem. Depois que o cliente foi embora, eu mesmo fui até o tal sítio, pra ver com meus próprios olhos, que realmente, o homem estava cravado de tiros, exatamente como eu havia atirado no lobisomem, e até tinha uma marca na cabeça do tiro que eu havia dado com a minha garroncha. Enfim, eu me ofereci pra ajudar, e enterramos ele no cemitério ali perto, como indigente, e depois disso, nunca mais lobisomem nenhum apareceu, próximo da minha casa. Apenas eu sabia a verdade, e contei pra minha esposa e filhas, e juntos guardamos esse segredo por muitos anos. Esse relato aconteceu em Atalaia do Norte, Vale do Javari, no estado do Amazonas, aqui no Brasil, e ocorreu no ano de 1912. Meu avô era pescador. Ele nasceu em 1889, e faleceu em 1984. Eu tinha 11 anos quando ele partiu. Ele contava que quando jovem, por volta de seus 20 e poucos anos, costumava pescar somente de madrugada, pois era quando os peixes ficavam mais próximos da superfície. Ele preparava a malhadeira com cuidado, e de uma ponta a outra do rio, ele aprendia firme. Naquele tempo, os peixes bois e pirarucuiz infestavam os igarapés e as cabeceiras de rios, e sempre era uma pesca muito farta, e ele voltava pela manhã carregado de peixes. Meu avô era um homem muito curioso, e ele contava uma história de umas pessoas que viviam em um lugar onde somente ele sabia onde ficava. Pois bem, ele observava sempre movimentos estranhos, de pessoas do outro lado do rio, e notava que alguns deles se banhavam no rio exatamente às 5 horas da manhã. Num desses dias, ele decidiu aproximar a canoa, para ver quem eram aquelas pessoas, pois, segundo ele contava, não existia outra vila em um raio de muitos quilômetros, a não ser a dele. Ele, antes de atravessar com a canoa, remou alguns metros mais para frente, para não ir em direção à margem onde estavam aquelas pessoas. Ao chegar do outro lado do rio, ele entrou com a canoa em um lençol de capim, na margem do rio, e permaneceu escondido. Quando chegou a uma distância de mais ou menos 20 metros, ele dizia que não acreditou de imediato no que estava vendo. O meu avô contou essa história dezenas de vezes, e toda vez repetia a mesma coisa. Eram seis famílias, famílias de jacarés. Eles andavam em duas pernas, e tinham braços longos como pessoas normais, mas os braços eram semelhantes a couro seco. Eles tinham cabeça de jacaré, mas os narizes eram pequenos. Alguns deles, como as crianças, rastejavam de quatro, com pequenos bracinhos, e se moviam rápido na água. Nenhum deles falava, e se comunicavam através de gestos. Eu pensava que eram pessoas carregando nas costas grandes jacarés mortos, mas não estavam carregando nada, pois eles eram os próprios jacarés. O momento mais assustador foi quando eles entraram no rio, e apenas um ficou em terra, e esse se sentava como uma pessoa na margem, mas era nitidamente um jacaré. Depois de tudo, meu avô contou que demorou mais uns dez minutos para sair do lençol de capim, pois não queria fazer barulho nenhum. Ele estava longe da vila, então voltou para o lugar onde sempre colocava a malhadeira, na outra margem, embaixo de uma árvore, e decidiu passar a noite ali. Minha avó contava que meu avô, depois desse dia, adoeceu muito. Ninguém soube o porquê, e talvez tenha a ver com o que ele viu naquela manhã. O meu avô morreu com 95 anos, contando essa história, e afirmava que eles ainda estavam por lá. O avô se chamava Manuel Estevão, e tinha como profissão pescador. Ele nasceu em 1889 e faleceu em 1984. E o relato é do senhor José da Silva. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda para a gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho